E aí, olha ali, ó. Quanto será que custou essa obra? Hum, peraí que eu já descubro. Ah, vai ligar pra quem pra descobrir? Pra ninguém. Olha aqui. Esse é o De Olho Nas Obras. Uma plataforma do governo do estado pra gente fiscalizar e ver como estão andando as obras públicas em todo o Rio Grande do Sul. Ih, isso aí tem cara de complicado. Complicado nada. É só entrar no gabinetedigital.rs.gov.br barra de olho e navegar pela lista de obras. Cada uma tem fotos, vídeos, orçamento, previsão de conclusão, andamento e as empresas e secretarias responsáveis pelo trabalho. Então, e daí? Cadê a fiscalização? Qualquer pessoa pode postar vídeos, fotos, comentários e críticas que são respondidos pelo governo na ferramenta. Também dá pra escolher seguir uma obra e receber informações atualizadas por e-mail ou pelas redes sociais. Hum, legal. E tipo assim, se a placa da obra tiver um QR Code, você pode obter as informações ali mesmo, pelo seu smartphone. Hum, hum. O de olho nas obras é uma ferramenta que depende da sua participação. Quanto mais você usar, melhor fica. Use, fiscalize, pergunte, espalhe e fique sempre de olho. Gabinete Digital e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença.